O templo pra cima. Mas acho que o templo é aquele que a gente já viu. Olha lá, quer ver? Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Foi! Pegamos uma mosca. Tem percepção de gosto nas patas. As moscas sentem gosto pela patinha? Não sabia. O que é isso aqui? Dá pra inspecionar? Você não entende o que está escrito. Um monte de coisa eu não entendo, mano. Faltou a leitura. Ó, mosca. Mais uma mosquinha. Peguei. Ah, eu acho que eu já... Observatório. Cadê o museu? Leco. Leco. Onde é o museu? É na cidade, né? Centro de comunidade, centro de recolhagem. Está aberto 24 horas o museu? Uau! Animal Shelter. Vamos ver o que dá pra doar. Dá pra doar uma mosca. Dá pra doar um caracoles. E dá pra doar um ágata de fogo. Não dá pra doar vidro, não? Ah, tá. Eu vou ganhando presente conforme eu vou doando as paradas, ó. Já está mais... Não está mais vazio. Ah, que da hora, mano. A mosquinha aqui dentro. E o caracoles. Top deira. Ah, eu estou com a mosca na mão. Olha só, que legal. Tirei da mão. Vamos vender aqui os caracoles, as moscas. Isso. Bora dormir. Ir a dormir. É... Esqueci o que eu ia falar, mas eu ia falar uma coisa interessante. Eu estou esperando minhas coisas corocosar também, né, mano? Olhos da Terra. Oi! De volta à natureza comigo. Sou a apresentadora Dina. Você pode encontrar cogumelos shiitake na floresta. E, obviamente, a chance de encontrá-los é maior depois de um dia de chuva. Como o meu coach de vida sempre diz, chuva traz vida, dã. Boas-vindas a WBC. Ah, vai parar de chover. Eu acho, né? Amanhã temos vintos muito fortes. Espera uma alta de contagem de pólen. Top. Game of Cones. Meu Deus. Game of Cones. Tu, 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 lulu, tu, tu, lulu, tu, tu, lulu, tu, tu, lulu, tu, lulu. Ah, não, ó. É uma batalha pelo direito de ser o rei da culinária. Como sempre, nosso jurado é o malvado com coração de ouro. O chefe Gordy Ramses. Entenderam a referência? Hoje, nós temos dois competidores tentando ganhar o coração e o estômago do nosso chefe durão aqui. Tu, 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 lulu, tu, lulu, tu, lulu, tu, lulu, tu. Gordy, diga aos nossos chefes qual é o tema de hoje. O tema de hoje é simples. Algo que qualquer chefe bom precisa saber como fazer. Sopa. Qualquer sopa. Chefes, cozinha. Tu, 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 lulu, tu, lulu, tu, lulu, tu. Moldy. E eles começaram. Vamos ver o nosso primeiro competidor. Chef Roby. Então, chefe, o que está fazendo hoje? Estou simplificando. Na minha infância, uma das minhas refeições favoritas era uma boa, generosa sopa de tomates com sanduíche e queijo quente. É o que eu vou fazer hoje. Hum, parece deliciosa. Vamos para a nossa outra competidora. Chef Macy. Eu vivo perto do oceano e me irrita que as pessoas joguem fora cabeças de peixe em perfeito estado. Quero mostrar para todo mundo como é fácil preparar uma deliciosa sopa de cabeça de peixe. Acho que não tinha ouvido essa antes. Vamos perguntar ao nosso chefe Ranzinza o que ele acha. Gord, o que torna uma sopa boa? Tu, 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 lulu, tu, tu, lulu. A pessoa conta a história da novela e faz a trilha sonora. Ela vê TV, sim, e tem programas na TV. Pode ser uma refeição completa, um acompanhamento que complemente perfeitamente o prato principal. Aqui, estou procurando uma sopa que seja uma refeição farta, quente e completa. Parece que os chefes terminaram. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro prato. O que você acha, Gord? Tu, 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 lulu, tu. Chega. Ah, muito bom. Eu gosto da intensidade que o gengibre dá às cabeças. E as cabeças engrossam perfeitamente a sopa. Muito bem. Vamos para o segundo prato. Que tal esse aqui, Gord? Eu amo uma boa sopa de tomate. Essa certamente é uma versão melhor da clássica. Mas não sei se tem um elemento surpresa bom o suficiente. De toda forma, está deliciosa. Os dois chefes fizeram ótimos pratos, mas acho que o chefe Rob ganhou o desafio hoje. Ah, mas tinha que ser o chefe da cabeça de peixe. Consistente e me fez lembrar quando minha mãe cuidava de mim enquanto eu estava doente. Parabéns, chefe Rob. Você não só derreteu o coração do Grinch, como também ganhou um suprimento vitalício de tomates e o trono de ferro fundido. Tu, 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 lulu, tu, tu, lulu, tu, tu, lulu, tu. Uau, obrigado. Ah, aquele trono não parece muito confortável, parece... Não é, Rob. Obrigado a todos pela audiência. Até o próximo episódio. Eeeh, nossa, mano. Melhor programa de TV, cara. Game of Cones. Abro o diário para pegar a recompensa. Qual é a minha recompensa? Ah, é aqui, ó. Pega a recompensa. 150 dinheiros. Ah, tem que ainda colher... O quê? Quem veio na minha porta? Mark! Mark! Cadê o Rhodes? Mark! Oi, Mark. Sim, bom dia, sou o Mark. Hum, conte-me mais. Mark. Você é a nova pessoa da fazenda, já estou sabendo. Vem te passar umas informações. Hum. A caverna que fica noroeste daqui está aberta, é só atravessar a floresta. Quando chegar o rancho do Jack, vá pela esquerda e siga o caminho. Quem é Jack? Ela estava fechada? Sim, ó, levantou a sobrancelha para mim. Estava fechada e agora está aberta. Entendeu alguma coisa? Ah, entendi, moço. Bando dos sorrisos liberou os níveis superiores da caverna. Bando dos sorrisos. E é seguro andar por lá, não tem mais monstros. Monstros? Só não vai muito fundo, sua enxadinha não vai te ajudar lá. Monstros. Isso é perigoso. É isso, se quiser saber mais fale com a Kira. Já fiz minha parte. Hum? Quem é você, Mark? Tá puto. Perda de tempo. Você é um babaca, hein? Vou te dar um buquê. Dar buquê para todo mundo que... E você babaca comigo. Achei que exala muita testosterona para mim. Ai, amiga, que às vezes eu sou um pouco tóxica. Às vezes eu gosto de testosterona. Só às vezes. Flores! Que lindas! Ó. Top! Dá para eu mudar assim, ó. Q e R. Às vezes eu gosto de testosterona, gente. Como é que colhe? Ai, colhei uma planta, um rabaninho. Gente. Gente, o Benicinho tá triste, chorando, gente. Idosinha dele. Plantar mais uns rabanados aqui. Benício quer aparecer na live? Já descobri que sou semidaltônico? Cadê o Benicinho? Cadê o Benicinho? Vem cá, Benicinho. Gente, vocês querem ver meu sobrinho? Vem cá. Eu vou solar porque eu não gosto de ficar sentado. Eu gosto de ficar de pé, tá bom, gente? Eu tô olhando pra vocês, live. Eu tô olhando pra vocês. Oi, live. Bom dia. Como vocês estão? Eu vou jogar um Star de Ovali com vocês agora, tá? Cara de nervoso. Você tá bravo? Você tá triste? Você quer falar no microfone? Ele tá olhando o teclado mudando de cor. Você tá olhando aqui a live, é? Tá babane? Quanto? Visita, ilustre. Eu acho que eu consigo fazer um buquê agora, gente. Eu precisava. Buquê. Fiz. Só fazer outro? Dá. Só fazer dois. Esse item... Equipe o item que você quer dar de presente. Fale com o personagem que você quer surpreender com o presente. Quando estiver perto, aperte... Que tecla é essa? Para entregar seu presente. Espalhe alegria. Eu preciso comprar mais uma semente também, né, gente? Como é que eu vou ficar rica e milionária pra fazer jus da minha casa moderna? Olha que bonitinho a chuva escorrendo no vedrinho da janela. O jogo é muito bem feitinho, né, mano? Quem é você? Juiz Ross. Onde você me indica pra ir comer um ramen bem feito? Na minha fazenda. Ah, sei. Você deve cozinhar muito bem. Nossa, eu nunca respondi a resposta certa pra essa senhora. Ah, eu vou entregar um buquê pra Suki. Vamos ver se ela vai ficar feliz com um buquê de flor. Quem é você? Eva. Ah, Everlast, né? A Ever... Everest, quer dizer. Nossa, eu não li o que aquela menina tinha falado antes. Meu Deus. Ah, alguém ficou chateada na reunião do Baiacu. Entendi. Suki! Alô? Onde está você? Suki! 8h50? Não tem ninguém aqui ainda? Só o Raje? A todo mundo que eu quero dar flor pra aqui, gente. Você já viu o prédio da Baiacu? Eu vejo toda vez que estou levando a Valentina pra escola. Que dia deprimente. Ainda bem que estou de boa dentro de casa. Senhora, será que você vai aceitar o meu presente? Achou que eu gostaria disso? Haha, não. Estou brincando. É perfeito. Ai, que susto, minha senhora. Ela é brincalhona, gente. Assustei. Ela gostou, gente, do buquê. E agora para o Raje? O Rhodes não está aqui, então vou dar pra ele o buquê. Vamos falar com ele primeiro, peraí. Não sei opinar sobre essa história da Baiacu. Eu só espero que deem boas gorjetas quando vierem tomar café. Mano, mas ele só fala de café, né? Estou meio que desgostando dele. Mudei de ideia sobre o Raje. Não vou dar o buquê pra ele, não. Ele só fala de café, mano. Putz. Só café? Eu gosto muito de café, mas... Vou tentar pescar. Vamos tentar pescar. Como é que pesca? Assim. Espere o peixe puxar a linha. Como é que eu sei? Olha o peixinho, olha o peixinho. Não tinha pego ainda. Vamos lá, de novo. Vamos lá. A pesca. O ícone da pesca me lembra... Oh, buçanha. Como é que faz pra pescar? Oh, esse ícone da pesca me lembra Graveyard Keeper. Talvez os peixes que a gente pega sejam no mesmo esquema. O peixe número 1, número 2 e número 3. A forma de pesca me lembra... A forma de pesca me lembra... O jogo da caverninha. Como que é o nome do jogo da caverninha? Jogo da caverninha. Coddy Keeper. E o peixinho na água me lembra Cozy Groove. Cirurgião Patela. Ah, eu adorei! É achatado e arredondado. Água bonita, né? Bem bonita mesmo. Vamos pescar mais um peixe. Eu preciso falar com mais alguém? Não lembro. Vamos ver se é no mesmo estilo. Porque tem o 1, o 2 e o 3. Quando você manda a linha, né? Eu coloquei no 3 de novo. Não pode ficar vermelho ali. Tô parecendo maluca, puxando a... A vara. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Nice! Eita, uma baguda! Ó, vamos no 2 agora, que da outra vez eu fui no 1. O peixe lembra Cozy Groove. A pesca lembra Coddy Keeper. Coddy Keeper. Não. É. O método de pesca lembra Coddy Keeper. E o negocinho lá do peixe... Lembra... Graveyard Keeper. Como eu jogo jogo de Keeper, né, mana? Tudo Keeper. Pescau mais uma barracuda. Não tem nada a ver, então. Onde eu jogo a linha. Porque assim, no Graveyard... Você... Tinha um, dois... Tipo, tinha três espaços também de peixe. E aí... Dependendo de cada lugar que você jogava, a linha, no 1, no 2 e no 3, era um peixe diferente que você tinha a probabilidade de pescar. Aqui não é igual. Eu peguei a barracuda no 2. E eu tinha pego no 3 da outra vez. Então é indiferente. Hum... Ai, quebrou essa bosta. Quero mais pescar, não. Vamos levar esses peixes lá no museu. Eu tenho que pegar recompensa? Cadê? Então... Tem... Dinheiro... Não tem mais missão, não? Não! Eu não tenho mais missão, galera. Estou triste. Onde eu ia mesmo? Gente, esqueci. No museu. Opa! Quem é você, senhora do cabelo verde? Oi, Yuri. Ela me chama de Tchan Tchan. Quem é que me chama de Tchan Tchan também, hein, longuinhos? Ó, Tchan. Como, hein, Tchan Tchan? É um prazer finalmente te conhecer. Oi, Yuri. Da fazenda? Legal. Sou uma das médicas aqui. Oi, Yuri. Quem é você também? Waku. Da fazenda? Legal. Sou uma das médicas aqui. Oxi. Ele é uma das médicas? Waku? Acho que bugou, gente. Quem é você? Luke. Ah, o Luke eu já conhecia. Então foi a corporação Bayaku que comprou o prédio. Honestamente, com a cidade nesse estado, era uma questão de tempo. Passa mal aí, Tchan. Vai que ela te socorre, pode crer, né? Seria uma boa ideia. Ai, passei mal. Morri. Vamos lá, doar. Doa. O pai da Dori. Oh, ganhou um presente. Semente de árvore caramelistata. Cadê os peixes? Tem uma água aqui. Ah, tem mais coisa pra cá. Olha só que legal. Aqui deve ser o quarto do... Dinossauro. Como que é o nome do cara mesmo? Esqueci. Eu tenho que comprar umas sementes, gente. Eu esqueci também, né? De comprar sementes. Olha lá, o peixe. Cadê a Barracudis? A Barracudis não veio pra cá? Só veio o peixinho? O Peixermon 42, o Allaby Way Sidney. Cadê a Barracuda? Aqui parece água de rio, né? E do outro lado, água de mar. E aqui o caramelo e as mosquitas. Ah, eu precisava ir na floresta, né, mano? Eu precisava fazer tanta coisa. Eu me distraio tanto em jogos assim que eu acabo não fazendo nada. Água pôde? Por quê? Vou tentar pescar aqui. Será que vem algum peixinho? Algum peixe, Herman 42, o Allaby Way Sidney. Vem! Tá brabo? Falei que eu não ia pescar mais, né? Oh God, quase. Em guia d'água doce. 52 metros. Oxi, eu jogo no 3 e vai no mesmo lugar que eu joguei no 1. A pesca é meio chata aqui, hein? Oxi, peixe calminho. Era lixo. Mas é claro que era lixo, né? Quando é um peixe muito calmo. Nossa, já deve ter 40, cara. Ia pegar um siri. O peixinho. Será que é outro peixe muito calmo? Não. Eu fiquei assustada. Olha! Ah, com um ponto de exclamação enorme. E eu não consegui tirar ele do fundo. Então, quase. Só mais um pouquinho. Oi! Fruta marrom. Uau! Maravilha. Nem vi quanto que... Se eu consigo pescar aqui no meu riozinho, tomara, né? Porque a cachoeira vem da água. Quer dizer, a água vem da cachoeira. Será que não desce os peixes? Desce aqui, ó. Estava debaixo do negocinho ali. Ah, é peixe... É peixe lixo, gente. É peixe lixo. Flyer? Sobre o que é esse flyer? Isso não parece certo. Ah, tá errado o flyer. 10 horas da noite. Olha a concha. Eu não consegui doar. Então, vou deixar ela lá. Os peixes eu vou doar. Vou coisar o lixo. Vou ter outro lixo. Será que dá pra fazer reciclagem igual no estádio? Peixe lixo. Tipo o lixinho. Lixo. Eu sou o lixo. Vou lá na caverna ver o Mark. Queria dar vida. Eu sou o lixo. Eu sou o lixo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma